E aí pessoal, beleza? Vim trazer um outro vídeo de review aqui para o canal que é do Oculus VR VR Box. É um Oculus VR aí para você usar com o celular, é aquele tipo de óculos de realidade virtual que você bota o celular aqui dentro dele e aí você tem acesso a diversos aplicativos que tem aí na galeria, na Play Store. Eu uso Android, né? Então é a Play Store. Tem vários aplicativos aí para você usar com esse óculos VR que vão te dar essa ambientação de realidade aumentada, de realidade virtual, aliás. Então esse óculos aqui eu creio que seja o mais barato que você vai encontrar aí nas lojas online. Eu resolvi comprar ele, ele me chamou bastante atenção porque eu queria ter um óculos VR desses, né? Eu resolvi comprar esse mais barato para ter aquela primeira experiência para ver se eu ia curtir, se eu ia gostar, para então eu investir em um melhor, né? Mais caro. Então, assim, vamos direto ao ponto. Não é bom. Esse óculos não é tão legal. Até que a questão de ergonomia para você colocar ele na cabeça, quando você coloca, ele tem aqui umas alças para ajustar, tem uma almofada aqui, do jeito que eu coloquei a iluminação aqui para gravar, eu acho que não vai ficar tão legal para ver, mas depois eu mostro em detalhe. Ele tem uma almofada e aqui dentro ele tem as lentes. Ele também tem uma pequena abertura aqui, que fica aqui a câmera do seu celular, se você for usar algum aplicativo de realidade aumentada, tipo Pokémon GO, alguma coisa assim. Não que você vai jogar Pokémon GO com esse óculos, mas enfim, tem alguns aplicativos que usam esse recurso aí, né? É para a câmera do seu celular ficar aqui. Ele tem uns ajustes aqui em cima, ele tem dois botõezinhos que ajustam, que é para ajustar as lentes, depois que você colocar ele no seu rosto aqui e depois que o seu celular já estiver dentro dele, você vai ajustar as lentes. Mas então, por que eu não recomendo? Por que eu não gostei? Que eu não achei bom? A qualidade da lente é horrível. A qualidade é muito, muito fraquinha da lente. Então, assim que você não vai conseguir ter aquela experiência imersiva que eu imaginava, que eu esperava de um óculos de realidade virtual. Claro que é condizente com o preço que ele custa, você vai pagar bem barato aí. Talvez não agora, porque o dólar está meio alto, né? Ele é um óculos VR bem barato para você usar com o seu celular. Talvez seja interessante para você que quer pagar baratinho aí só para conhecer a questão de realidade virtual. Tem uns joguinhos aí para você jogar. Ele vem com um controlezinho Bluetooth. Ele é a pilha, isso é um ponto bem negativo também. Você coloca a pilha e você consegue controlar ali algumas funções, principalmente em games desse óculos. Mas a qualidade da lente, sinceramente, me faz pensar que não vale a pena comprar isso aqui. Pelo menos não agora, que o dólar está alto e ele está custando um pouquinho mais do que deveria. Mas, falando em custo-benefício, não recomendo não. Não vale a pena, porque ele é bem fraquinho mesmo. A mesma qualidade das lentes deixa bastante a desejar. De repente, se você queria uma experiência mais imersiva, você vai acabar jogando dinheiro fora. Então, o review era esse. Foi bem rapidinho. Era só para mostrar, para você ter uma noção de como que é esse óculos. Se vale ou não a pena comprar, né? Então, espero ter ajudado. Você que estava na dúvida aí. Se você gostou e não está inscrito, se inscreve aí no canal. Deixa seu gostei aí no vídeo. Me segue lá no Instagram e valeu!